Quem são esses de brancos do estil? Quem são esses de brancos do estil? De onde vêm? Estes são os que lavaram o sangue de Jesus Seus destinos cantarão o sangue de Jesus Quem são esses de brancos do estil? De onde vêm? E quem são esses de brancos do estil? De onde vêm? Estes são os que lavaram o sangue de Jesus Lavaram o sangue de Jesus Seus vestidos brancarão do sangue de Jesus Por isso estão perante o trono Dizendo seja dado glória Glória, força e poder Nosso Deus para todos sempre Fome, sede e jamais suas almas terão E a sombra do cordeiro Sobre as águas da vida Seu guia será E toda lágrima Deus lhe impará 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 Toda lágrima Deus lhe impará